Se tem uma coisa que vai te diferenciar como produtor, mano, é ser exigente com o timbre. Se você quer se destacar em 2021, mano, você tem que ser exigente pra caralho com os timbres que você usa, mano. Não adianta você colocar qualquer timbre e achar que tá bom, tá ligado? Não tá, mano. Não tá, sacou? Só que pra isso, pra você saber o que é que é um timbre bom e o que é que é um timbre ruim pra cada situação, porque na verdade não existe timbre bom e timbre ruim, se vocês forem identificar isso, tá ligado? Por que, Monte Cristo, não existe timbre bom nem timbre ruim? Justamente pelo fato, mano, de que existem timbres bons pra determinadas situações, e pra determinadas situações ele é ruim, entendeu? É de acordo com a situação que você vai identificar se aquele timbre é bom ou não. Qual que é a onda, mano? Se você quer fazer um beat com qualidade foda, se você quer fazer um beat que case, que os elementos casem entre si, você tem que primeiro escolher um timbre com qualidade foda, se não adianta você querer escolher um timbre com qualidade ruim, se você quer fazer uma qualidade mainstream, brabo pra caralho, você tem que já começar com um timbre foda, com qualidade foda, beleza? Depois disso, você tem que escolher um timbre que case com a vibe da harmonia que você fez, você tem que envolver os dois timbres, no caso eu tô adicionando um novo, já tem um timbre de French Horn, que ele chama aí, eu tenho que envolver esse novo timbre com esse timbre antigo, então eles dois tem que se comunicar, tá ligado? Tem que fazer um entrelaçado. Até eles fazerem isso, mano, até eu colocar os dois timbres na mesma atmosfera, e olha, eu desafio você fazer isso sem colocar nenhum efeito, porque colocando efeito, você tem um atalho ali, mas não vai ficar 100%, mano, é bom você já definir isso desde a criação, eu tô criando aqui, tô selecionando um timbre de diferença.